Vai, senhorita das maçãs Senhorita das canções A licença expirou Prego novo já bateu A madeira suviou Um verniz que adoeceu Tudo isso aconteceu Vai, camponesa viginar Antes do último Natal Logo mal te impressionou Fala o sobrenatural Me perdoa meu amor Sem querer te preocupar Tudo isso se passou Silencia uma canção pra mim Agora e outras duas de manhã É segunda-feira na vitrola Amanhã é hora de sorrir Vai, senhorita das maçãs Senhorita das canções Senhorita das canções A licença expirou Me perdoa meu amor Me perdoa meu amor É hora de sorrir Eu me perdoa meu amor